Fala, meus queridos, eu tô passando aqui bem rápido pra falar pra vocês uma casa pouco explorada que tá pagando muito pra novos cadastros, é isso mesmo. Só que é o seguinte, pessoal, não achem que vocês vão chegar nessa casa e depositar 5, 4 reais e vocês já vão fazer ganhos extraordinários, tá? Não tô dizendo que é impossível, mas a probabilidade e as chances de ganho pra quem deposita 4, 5 reais são muito baixas, porque a plataforma visualiza isso também, não só por você ser um novo cadastro, mas também o seu depósito. Quando a plataforma vê que você é um novo usuário, depositou 30, 50 reais já de cara, ela já se ligou, opa, esse cara aí tem dinheiro, ele é um player de alto nível, vamos dar mais chance de ganho pra ele, pra ele depositar mais e uma hora a gente arrancar tudo, os 200, 300 reais dele, só que a gente é mais esperto, rapaziada. A gente deposita 30, 40 reais, faz a boa, quando essa plataforma para de pagar, a gente sai fora e procura outra, é isso que eu faço, rapaziada. Então, se vocês quiserem essa plataforma pouco explorada que tá pagando muito, eu vou deixar aqui abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, é só você correr, aproveitar, fazer o cadastro, depositar, que eu tenho certeza, cara, que você vai voltar aqui no meu vídeo. Muitas pessoas vão voltar falando que realmente tá dando certo, só que é aquilo. Quem chega cedo, bebe água limpa, né, meu amigo? Então, se você não aproveitar essa oportunidade, não correr, você vai deixar pra outras pessoas, e outras pessoas vão fazer dinheiro, e você vai deixar dinheiro na mesa. Então, aproveita logo, corre, cadastro, deposita, vai logo.